Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama no espaço dedicado ao meio ambiente no nosso Conexão Ambiente a pesquisadora doutora Michele Reboita que trabalha com a previsão do tempo lá no IRN da Unifei doutora Michele é um mais uma vez bom dia bom dia Tavio bom dia sul de Minas e Vale do Paraíba e Vale do Paraíba eles mesmo eles mesmo estamos ligados e é o mundo inteiro já que estamos na internet estamos aí transmitindo para vários países simultaneamente entre eles Espanha Iraque Irã Afeganistão e Marrocos e por aí vai da Itália Itália também a Itália é meio parente né tá valendo mas olha só Henrique bom dia como perguntamos aqui o pesquisador também do IRN da área de meteorologia censuramento remoto Henrique Vieira Matos doutor Henrique é um prazer recebê-lo bem-vindo de volta ao Conexão Itajubá bom dia bom dia Tavio bom dia ouvinte é um prazer estar aqui Michele vamos começar com essa questão aí importante que é a situação das bandeiras tarifárias a previsão não é das melhores e você já estava anunciando isso há alguns meses aqui e é o que que está uma vez que nós estamos aí nos aproximando do período da do fim da seca ou ou seja começa as chuvas já estão para começar serão suficientes ontem a gente fez um levantamento do nível dos reservatórios na região sudeste centro-oeste do Brasil o nível dos reservatórios estão em 17% isso quer dizer imagine uma caixa e 17% da quela caixa tem água um décimo e mais um pouco quase um vigésimo da caixa o problema exatamente e o problema é o seguinte mesmo que as chuvas cheguem em volume que é o esperado o esperado aqui no sul de Minas é em torno de 600 milímetros no verão isso não é suficiente para deixar esses reservatórios no nível máximo então a bandeira tarifária vai continuar e eu trabalho junto com uma pessoa especialista na parte elétrica a bandeira tarifária perdão a bandeira tarifária atual a bandeira tarifária eu não sei se vai ser a vermelha que vai continuar mas eu estava conversando com a Cássia Kuk que é especialista na parte de ele é parte elétrica e do sistema internacional interligado de geração de energia e ela estava dizendo que acredita muito que a bandeira se as tarifas a mais serão implementadas até a meados do ano que vem as tarifas com implemento são é a bandeira vermelha isso a bandeira vermelha então ela vai até ela é um prognóstico prevê até até junho e julho do ano que vem é é uma notícia das a não ser que mude esse panorama e comece a chover acima de seiscentos milímetros é isso aqui o Brasil é um território muito extenso e cada local tem uma climatologia né sim é esperado um valor diferente para nós no sul de minas no verão é cerca de seiscentos milímetros a notícia boa é que a previsão que a gente tem dos modelos numéricos está indicando que a chuva aqui no sudeste vai ser na média ou até um pouquinho acima porém no sul do Brasil abaixo da média o que vai ainda impactar os reservatórios da região sul sul e sudeste tem muitos reservatórios quer dizer os sistemas são interligados os reservatórios estão no sul quer dizer não adianta chover muito aqui se lá não chover bastante também e vai ficar abaixo da média lá não tem não tem erro essa previsão porque as condições que estão atuando como águas mais frias o oceano pacífico indicando fenômeno que se chama de laninha vai acarretar mudança na circulação circulação é a mudança nos ventos e vai mudar o padrão das chuvas no sul vai tudo Brasil vai vai já tá acontecendo já tá seco mas essa mudança de padrão é para melhor ou para pior é para pior é para pior durante a estação chuvosa o sul não tem estação chuvosa chove sempre lá então vai reduzir a quantidade de chuva então vamos fazer a síntese precisa que chova mais no sul para equilibrar a a o a os reservatórios não só no sul do Brasil no sul de Minas também no sul de Minas também só que no sul de onde vem essa parte dessa energia gerada isso não vai haver essa chuva não não vai a primavera e verão nós vamos ter escassez hídrica no sul e aqui em Minas nessa região pode ter uma chuvinha um pouco acima mas não é suficiente para mesmo acima não é suficiente para elevar o nível dos reservatórios até a sua capacidade total então já colocamos o problema está colocado aponte a solução não ainda quero contar mais um detalhe para vocês que o nível do nível não a vazão do rio sapucaí no mês de agosto ela foi a menor desde mil novecentos e trinta e um na série histórica que a gente tem vazão quer dizer o que água passando numa sessão por segundo então diminui a vazão é que tem menos água e ela foi a menor na série histórica desde mil novecentos e trinta e um então está muito preocupante eu disse que os reservatórios do sudeste centro-oeste estão em 17.6 por cento da capacidade outubro vai cair para 17 ou até um pouquinho menos e a gente não espera grandes mudanças aí porque a estação chuvosa ela começa em meados de outubro quando a que que é estação chuvosa é regularidade nas chuvas né quase todos os dias um pouco outros dias com maiores volumes agora o problema é que a setembro que é o mês de primavera a gente espera cerca de setenta e dois milímetros aqui no sul de minas sabe quanto choveu até agora quase cinco que é a mesma informação que eu dei lá no dia 10 de setembro gente é muito pouco seis por cento do que era para chover então vai fechar o mês a previsão do tempo para os próximos dias é de pancadas sábado domingo segunda possibilidade de pancadas no final da tarde mas não vai ser suficiente porque essas pancadas podem ser muito quer dizer vai ter uma previsão de chuva para amanhã essa essa previsão está confirmada é pancadas isoladas não é uma área não é chuvão é chuvinha é chuvinha é a gente pode chover aqui não vai chover na região central vai ser pontos esparsos mas a chuva aqui está prevista em Itajubá está está prevista sábado domingo e também pode ter possibilidade na segunda mas essa essa mas pelo menos porque agora a situação está tão crítica né Henrique porque o mais importante hoje para nós é afugentar a possibilidade de queimadas não está mais nem se pensando em hidratar o solo ou quer dizer no sentido de melhorar a agricultura porque pelo que você está colocando isso vai ser um grande problema para o pessoal da agricultura para sistemas de irrigação aí para quem tem nascente né mas eu queria confere o que eu estou falando agora você colocou o problema a solução a solução menos queimada menos poluição a solução é a gente não desperdiçar agora começar a economizar água que o negócio vai ficar feio né não tem o que fazer a gente depende de outra coisa podemos ter aí incentivo do governo para desenvolver tecnologias para a geração de energia renovável é isso que os governos têm que começar a pensar né exatamente eólica e solar nós temos muita energia solar sim 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 onde nós tivemos um especialista da FEP aqui falando sobre isso principalmente a energia eólica que é um é um segmento que tem que crescer agora eu queria passar para Henrique Henrique você trabalha com censureamento remoto você tem controle aí é a as informações de satélites que nos colocam as condições de queimadas como é que está a condição como é que foi a condição de queimada nessa temporada aqui vamos falar em minas é uma inter uma pergunta interessante atualmente o mês de setembro a gente está com até então por volta de cinco mil focos de queimadas né não momento nós estamos no meio de setembro setembro não acabou ainda exatamente como é que é nós temos quantos focos ou seja até quarta-feira né dia 22 foi contabilidade cinco mil focos de queimadas aqui no estado de minas gerais cinco mil exatamente e o que que é interessante esse valor representa mais da metade dos focos que ocorreram de janeiro até agora então o setembro é o mês campeão nas ocorrências de falta de queimadas aqui em minas gerais então do início do ano até agora até agosto não teve a quantidade queimadas que está ocorrendo em setembro exatamente então setembro a gente tem alguma característica aí que a gente tem um solo mais seco ao longo ao longo de vários meses né então a gente tem o a maior ocorrência e o que que é interessante também atualmente o mês de setembro nós somos o segundo estado com maior ocorrência de faixa queimada a gente só perde para o estado da Bahia atualmente né então é um dado extremamente interessante ao mesmo tempo intrigante também e o que que é importante é sobre esses números que boa parte das queimadas elas vem da ação humana né então muitas das vezes é através de limpezas de passo por exemplo rotação de cultura e até incêndios criminosos é bom segundo o corpo de bombeiros isso é são noventa e oito por cento das queimadas são provocadas por ação humana exatamente né pode não ser intencional no sentido o indivíduo foi lá fez uma fogueirinha lá pra assar um queijinho dentro da e depois esqueceu a fogueira toshapou o coco e se encheu de pinga como aconteceu recentemente e a brasa se espalhou e provocou incêndio ou essas questões do sujeito que vai lá vou só queimar o meu pasto o vento empurra o vento o empurra a chama para o outro lado e tem-se um incêndio como que aconteceu em Brasópolis aconteceu aqui na panorama tem acontecido em várias regiões é por aí né exatamente então se a gente analisa por exemplo os incêndios naturais são provocados por relâmpagos por exemplo ele é uma porcentagem muito pequena né menos aí de dois por cento então a ação humana ainda é o que predomina a ocorrência dessas queimadas e um dado interessante por exemplo no dia do mês o que mais ocorreu incêndios nesse mês foi dia 16 de setembro a gente teve no único dia aqui no estado de minas gerais 777 focos de queimadas em apenas um único dia então é um número extremamente elevado de ocorrência de focos de queimadas e uma das formas que a gente utiliza para monitorar são os satélites meteorológicos então nós temos aí um satélite que ele está por volta alguns 800 quilômetros de altura outros 36 mil quilômetros então a gente utiliza essa informação ele detecta essa informação e pode ser utilizado pelo corpo de bombeiros por exemplo é para defesa civil para tomar uma atitude em relação a prevenção de combate de prevenção também então a gente vai passar aqui uma informação de primeira você faz parte da comissão de prevenção a as queimadas e essa discussão já está circulando entre corpo de bombeiros ou a secretaria de defesa social no sentido de que você vai informar em tempo real a ocorrência de queimadas aqui no nosso município exatamente basicamente essas informações que a gente vai utilizar existem hoje no brasil fornecidas pelo INPE que é o instituto nacional de pesquisas espaciais só que nós temos aí só nível basicamente de estado e país nós não temos essa informação para nível de cidade e bairro então é um projeto que está envolvido os alunos do curso de ciências atmosféricas então os alunos eles estão desenvolvendo esse produto onde a gente vai fornecer por exemplo informações onde está ocorrendo os fogos de queimadas por bairro em Itajubá nos últimos dez minutos e também informar o histórico então a nossa ideia também é montar um mapa de risco para ver qual quais regiões ou quais bairros de Itajubá ocorrem mais queimada é uma informação extremamente importante para naquele momento bombeiro ele saber a localidade e ele pode se dirigir até o local e tomar uma certa providência. Isso aí vai com que precisão? Nós temos aí uma precisão atualmente aí em torno de um quilômetro aproximadamente. Mas em coordenada? Isso a gente vai ter a latitude e a longitude exato da ocorrência daquele de foco de queimada. Isso basicamente o que é importante lembrar? É em tempo real. Então ele tem um lado bastante importante de combate naquele momento daquele local onde está ocorrendo. Isso facilita muito a logística da defesa civil e do corpo de bombeiros. Com certeza, com certeza. E isso já vai, esse produto já deve estar pronto para mais ou menos quando? É, os alunos estão trabalhando com esse produto e a previsão que ele esteja aí pronto para o próximo do final do ano, próximo de dezembro. Dezembro já vai estar funcionando? Exatamente. Então a gente vai disponibilizar esse produto através do site da Unifei. É um produto que todos vão ter acesso de maneira livre e pode ser utilizado tanto pelo corpo de bombeiro de defesa civil e também a população de maneira geral e universidade. A gente estava falando sobre a questão do ranking de queimadas aqui no Brasil. Como é que está a condição atual? É a Amazônia ou o Cerrado que são os grandes campeões? É, quando a gente fala a nível de Brasil, para você ter uma ideia, hoje na média ocorrem 220 mil focos de queimada no Brasil por ano. Então é uma ocorrência extremamente elevada. Quando a gente fala agora em termos de bioma, o Cerrado é o campeão. Então o Cerrado é onde a gente tem mais ocorrência aí de incêndios. Em segundo vem o bioma Amazônia. Então são os dois que mais ocorrem a nível de Brasil. E nesse mês como é que está, quem é que está liderando? Esse mês aí a gente tem o Cerrado dominando também essa ocorrência. O Cerrado está prevalente. Exatamente. E em Minas em que condição está? Em Minas Gerais, que nem eu comentei um pouco, por exemplo, desde janeiro até então a gente tem por volta de 9 mil e 800 focos de queimadas. Então aí a gente também tem o Cerrado e um pouco da Mata Atlântica, mas predomina aí para o Cerrado em termos de focos de queimadas. E o grande problema que é importante salientar para a população é que você tem a curto prazo, quando você tem um aumento muito grande de focos de queimadas aliado, a baixa umidade do que a gente tem do ambiente, você pode agravar a crise respiratória, a população que tem bronquite, asma é extremamente importante nesse lado. E a longo prazo você pode afetar o próprio clima, né? Intensificando por exemplo o efeito estufa. Com certeza. E isso pode de certa forma, é mais um componente que pode ajudar na questão da falta de chuvas? O que ocorre na realidade que esse tipo de partícula que é emitido pelas queimadas, até por grandes centros urbanos também, pelos automóveis, eles podem alterar um pouco a composição que nós temos aí das nuvens, né? Mas ele é um efeito extremamente local nesse sentido. Sei, sei. Mas sendo local, as queimadas aqui na nossa região podem ter alguma interferência? Pode ter uma leve interferência em relação às nuvens. Então tá aí, para o pessoal que reclama de falta de chuva, essa é uma informação relevante. O Michele, eu queria agradecer mais uma vez essa participação de vocês. Temos mais coisas para falar. Eu gostaria o Henrique de estar acompanhando aí o Conexão Ambiente, acompanhar essa, a evolução desse projeto que é super importante e parabéns pela ideia. É uma das estratégias que a Polícia Militar usa também para combater o crime é saber onde é que ele ocorre com mais intensidade, né? E aí você vai estar fazendo um mapeamento das, das, aonde as queimadas acontecem e isso com certeza vai ser muito útil para o trabalho de prevenção. Até breve. Obrigado. Esse e Michele Reboita. Eu preciso fazer a despedida, né, Otávio? Agradeço aos ouvintes, a você e um agradecimento especial para os nossos alunos que trabalham, trabalham com a gente, formam a equipe, especial ao Cristian André de Souza, Vinícius Lucílio e Cássia Cucchi que estão sempre atualizando as informações e nos deixando aí com um repertório vasto para poder ser discutido aqui com vocês. Com certeza. Tá aqui o Marco Aurélio já mandou aqui, ó, tem que combater as queimadas, não é combater as queimadas, tem que prevenir as queimadas, tá Marco? Obrigado pela participação, é isso, mas tem que combater isso, mas com a prevenção, né? Elas não tem que ocorrer, não é isso, Henrique? Exatamente. Evitar ao máximo é extremamente importante as queimadas, né? A gente tem uma, ele é prejudicial para vários setores, né? Então é importante a gente combater e prevenir, né? Então esse mapeamento que é a nossa ideia, a gente consegue trabalhar com prevenção. Trabalhar também através das escolas, da educação das crianças, da população local, dessa importância de não colocarem fogo, principalmente nessa época do ano que a gente tem muito, né? É. Otávio, só para contar já adiantando, ano que vem, Corpo de Bombeiros, Tenente Marco, eu, vamos fazer a parte de educação nas escolas, estamos aí firmando o convênio e vamos atuar com as crianças. Ver se as crianças, chama a atenção dos pais, né? Que tem essa prática, né? Essa ideia. Super importante. Michelle, parabéns, muito obrigado, valeu, até breve. Obrigada. Henrique, obrigado por ter vindo, conto sempre com você, até breve. Obrigado, foi um prazer. Esse foi o doutor Henrique Vieira Matos, da área de meteorologia e censureamento remoto de satélites da Universidade Federal de Itajubá, do IRN, e a doutora Michelle Reboita, pesquisadora do IRN, coordenadora do Conexão Ambiente, participando do nosso programa aqui, nas ondas da Panorama. E aí Obrigado.